Música 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 Neste tempo da misericórdia divina, a Páscoa de Jesus continua em todas as comunidades, grupos e grupos fratéricos. O ressuscitado nos anima a superar o medo e nos concede o dom da paz e da reconciliação. Dando graças ao Deus misericordioso, celebremos até que vence o mundo e nos impele a vivência do amor, acolhendo a imagem peregrina de Nossa Senhora, junto com o celebrante à posição de entrada, o grupo entoa o canto inicial. Música 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 Ave Maria, cheia de casa, treina de graça e beleza, queres com certeza que a vida reinaça. Música Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez com o aracol, criou no mundo, só por amor. Música 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mãos e mães, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Somos convidados nesta hora a tomarmos consciência dos nossos pecados e a, levando as nossas mãos ao peito e inclinando a nossa cabeça, suplicar a misericórdia cantando. Música 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Música Alegras pelo perdão recebido, então vemos o nosso hino de louvor a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas. Música Música Glória, glória Ao Pai criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito glória Ao Pai criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito glória Ao Pai criador do mundo Ao Filho, Redentor dos homens E ao Espírito de amor a Deus sempre Glória E ao Espírito de amor a Deus sempre Glória 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 Ao Pai criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito glória Ao Pai criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito glória Oremos Ó Deus da eterna misericórdia que recebe a fé do vosso povo na arnovação da festa pascal Aumentei a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou O Espírito que nos deu vida nova e o sangue que nos redimiu Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo Amém Sentados, ouviremos a liturgia da palavra As primeiras comunidades cristãs nos alinam a cultivar o Espírito generoso e fraterno Alegres Iniciemos a liturgia da palavra Que nos instrui sobre os mandamentos de Deus E nos dá força para superar o medo e a falta de medo Leitura dos atos dos apóstolos A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía Mas tudo entre eles era posto em comum Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E os fiéis eram estimados por todos Entre eles, ninguém passava necessidade Pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam nas levavam o dinheiro E o colocavam aos pés dos apóstolos Depois era distribuído Conforme a necessidade de cada um A palavra do Senhor Graças a Deus Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora o diga Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão agora o diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora o digam Eterna é a sua misericórdia Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei Mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me provou Mas não me abandonou as mãos da morte Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegramo-nos e nele exultemos Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Segunda leitura Leitura da primeira carta de São João Caríssimos Todo o que crê que Jesus é o Cristo Nasceu de Deus E quem ama aquele que gerou alguém Amará também aquele que dele nasceu Podemos saber que amamos os filhos de Deus Quando amamos a Deus E guardamos os seus mandamentos Pois isto é amar a Deus Observar os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Pois todo o que nasceu de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que venceu o mundo A nossa fé Quem é o vencedor do mundo Senão aquele que crê Que Jesus é o Filho de Deus Este é o que veio pela água e pelo sangue Jesus Cristo Não veio somente com a água Mas com a água e o sangue E o Espírito é que dá testemunho Porque o Espírito é a verdade Palavra do Senhor Graças a Deus De pé Vamos aclamar o Santo Evangelho Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Aclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Ao anoitecer daquele dia ao primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus Às portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse A paz esteja convosco Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois Vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado Não acreditarei Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disso, disse a Tomé Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a no meu lado E não sejas incrédulo, mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditaste por que me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos Que não estão escritos neste livro Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Podemos sentar um pouquinho Meu Senhor e meu Deus 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 Eu creio Mas aventa-me a fé Dá-me uma fé viva Uma fé que não se limite somente ao ver Mas também uma fé que se limita ao ouvir Nós vemos no mundo do palpável Do visto, do concreto Do materialista Onde as pessoas só acreditam se Se vivem Enquanto eles não virem Enquanto elas não virem Não acreditam É a dúvida de Tomé Se eu não vi Se eu não colocar a minha mão Se eu não colocar Se eu não pegar Se eu não ter Ele está mal É lá dizer Deus é amor Esse Deus que eu não vejo Esse Deus que eu não enxergo Eu procuro por Deus E Deus não aparece Eu quero ouvir a sua palavra Mas Ele não me fala Todas as dúvidas da humanidade Se eu resumo Nessa dúvida de Tomé E se resolvem também Na dúvida de Tomé Jesus aparece De uma forma extraordinária De uma forma incomum De uma forma que ninguém entende As portas estão todas fechadas Com o medo dos judeus Jesus entra E se coloca no meio deles E diz A paz esteja Com o gosto Vocês estão agitados Vocês estão muito preocupados Vocês que estão Em quer Vivo e quer Vocês que estão Enfim Nessa bagunça Nessa agitação terrível Nesse corre-corre Nesse treino É preciso que vocês tenham a paz Significa calma Serenidade Significa tranquilidade Jesus Onde Jesus chega Aí há Serenidade Há tranquilidade E quando nós Aponemos A palavra de Jesus Com serenidade Mesmo que vivamos Uma situação difícil Nós conseguiremos Enxergar o caminho Por isso é que Se costuma dizer Pare Pense E repense Quando a gente atravessa A linha félia A linha félia A gente encontra Uma placa Como é que está Escrita aquela placa Ou stop Ou pare Olhe E Escute Não estamos em um mundo Onde ninguém escuta Ninguém Onde ninguém Tem tempo Para parar O pai Fala A mãe Fala Todo mundo Fala ao mesmo tempo Ninguém escuta Ninguém Não é verdade? Enquanto a gente Enquanto a gente não escuta Não para Pense O que acontece Em casa Você fala A esposa fala O que O que acontece O que acontece Você se entende Há tranquilidade Há confiança Não há Então quando Jesus diz Rapaz Esteja com vós Jesus está dizendo Calem Silêncio Pacifiquem Os ânimos Depois de Jesus ter visto Que agora estão todos Ninguém mais está agitado Porque quando apareceram Jesus Eles ficaram assustados Pensaram que fosse um fantasma E na verdade Se fosse o caso Também nós morreríamos Não é verdade? Pontas fechadas Estavam sendo perseguidos Jesus foi crucificado E há um tumulto lá fora Tiroteiros E não sei o que Agora a gente escuta Um tomado dentro de casa Aparece que ela tem assim Rapaz Esteja Ué Que coisa é essa? A gente se assusta Mas Sou ele Não tenha medo Depois de Jesus ter visto Que agora O cara está mais tranquilo Sereno Agora Jesus disse Sopra sobre eles Recebem o Espírito Santo O soprar Na Sagrada Escritura Nos lembra O dia da criação Quando Deus fez o homem e a mulher Um bonequinho que não falava Soprou nas narinas E o bonequinho começou a respirar É o ar de Deus Agora Jesus novamente sopra Antes daquele sopro divino Era um boneco de barro E antes do sopro do Espírito Santo Nós éramos somente seres mortais Seres viventes Mas com o sopro do Espírito Santo Que Jesus injetou em nós A força do Espírito Santo Nós nos tornamos Família de Deus Nós nos tornamos agora Aqueles que vivem o amor Sem alma Aos aos outros Quem é o mentiroso Você não é aquele que diz Amar a Deus e odeia você no mal Aquele que não partilha Aquele que não ajuda Aquele que rotula Apunhal os outros pelas costas Aquele que é mão de vaca Mão de vaca Aquele que fala Aquele que fala Aquele que fala Mal assim Pau duro Ou se fala Pau duro Pau duro ou pau duro Aquele que não consegue partilhar É pau duro assim Podem botar na lagoa A mão de afogada Não abre a mão Não solta Nem É farinha A farinha não molha assim Joga na lagoa A farinha que está na mão Não molha É exatamente isso Então a pessoa que Recebeu o Espírito Santo Olhar na primeira leitura A comunidade Que abraçou a fé Que é um só coração E uma só Palma Ninguém chamava Seu aquilo que possuía Eram solidários Partilhavam Dividiam Todos que possuíam o bem Os colocavam à disposição Da comunidade Hoje É a missa do dízimo Dízimo significa partilha Não é assim? Dízimo significa a compreensão De que tudo o que nós temos Não é nosso Nós somos simplesmente Administradores Vamos um dia Prestar as contas Da nossa vida Da nossa família Do marido Da esposa Dos filhos Dos pais A gente tem que respeitar O nosso pai Ajudar os nossos pais Mesmo que eles não fizeram Nada por nós Mas pode ter que Muita minha vida Já é tipo antes Porque pode ter outra coisa Seu pai é bem descalço Mas é seu pai Eu nunca vi O meu pai Nunca olhei O meu pai Nunca ouvi a palavra Filho O pai tinha A mãe Nunca ouvi A palavra Da minha mãe Filha A mãe Nunca ouvi Mas é minha mãe Fazendo o quê? Por ela eu vi Ao mundo É verdade Que eu não conheço O meu pai Mas às vezes Alguns jovens Quando Às vezes Quando estivem em São Paulo Na casa nova Muitas vezes Alguns jovens Iam pra casa nova Cholavam As pregações De um padre meu Quando falavam Dos filhos drogados E tudo Que se meteram No mundo da droga Porque o pai Já estava aí com ele Não cresceram com os pais Estavam revoltados Contra os pais E sempre a gente diz assim O que é dele Eu vi que é dele A ele é que seja um falaco Vale mais do que um olho E três Claro E mais Ele não Ele não cuidou de você Você nunca ouviu Nunca viu Nos olhos do seu pai Nunca sentiu O cheiro do seu pai Você nunca ouviu A palavra de carinho Na boca do seu pai Mas Deus Do céu Por amor Nos enviou Alguém que cuidou de você Alguém que cuidou de comer Alguém que cuidou de vestir Alguém que fez tudo É a partir dali Que ouvimos aqueles ditados O pai Não é só aquele que gera O pai É aquele que cria Não é assim que a gente Costuma dizer aqui no Brasil É? Então Deus nos colocou A nossa disposição Alguém que cuidou da gente Deus colocou ao nosso lado Uma avó Que me fez crescer Ah, eu cresci com a minha avó É a sua avó que me fez É a sua mãe A sua avó que me fez Alguém que me deu tudo O que você precisava Queria ter recebido O seu pai Mas não recebeu Queria ter recebido da sua mãe Mas não recebeu Mas Deus enviou Uma avó Que cuidou de você E a atenção Deste amor Desta misericórdia E condescendência Com o que Deus amou A você Agora você tem que amar também Aos seus irmãos e irmãs Só que a gente Precisa entender isso Aquelas perguntas Mas por que Que o meu pai me abandonou Por que Ouça A palavra Tomé Quando disseram a ele Que o Jesus Que me ressuscitava E tinha aparecido Ele duvidou Se eu não vi Então deixa de ser temoso Tá? É? Ouça as palavras E aceite aquilo que dizem Os conselhos A gente precisa acreditar Naquilo que os outros Dizem Os que ele Dizem Não Poxa mais Diz comigo Deixe-me passear Não diga Não Eu preciso me queimar Para eu aprender Então vai se queimar E quando você se queima Você pode Ai Mas o pai avisou Eu não te avisei Se tivesse acreditado Você não teria acontecido isso Então Jesus Mais tarde vai dizer Quando aparece pela segunda vez Diz Tomé Olha para mim Põe a sua mão aqui Não seja mais Capulho Que seja feimoso Não seja Cabeça dura Acredite E Tomé diz Meu senhor e meu Em referência Em adoração Jesus disse Acreditado Porque me disse Bem-aventurados São aqueles que acreditam Se terem visto Essa bem-aventurança Meus irmãos Meus irmãos Me respeita a você Minha menina É Isso é respeito a você Meu filhinho É Nós que estamos aqui Que acreditamos Sem ter visto Jesus Olho por olho Nós acreditamos A partir daquilo Que João nos diz Muitas outras coisas Fez Jesus Mas não estão escritas Neste livro O que vocês estão vendo aqui Foi escrito Para que vocês Acreditem E acreditando Vocês tenham A vida Eterna Esta é a vitória Que vence o mundo A nossa Fé Termina assim A segunda leitura Que tiramos também Na primeira carta De São João Capítulo 5 Versículos 1 Até ao versículo 6 Qual é A vitória Que vence o mundo É a nossa fé Em Deus Pai E por causa Da nossa fé Em Deus Pai Em Jesus Cristo Nosso Senhor Nós vivemos A solidariedade A partilha A comunhão Nós nos ajudamos Uns aos outros Nós nos amamos Profundamente Amai-nos uns aos outros Como eu os amei O amor É o vínculo Da perfeição Todo que crê Que Jesus Cristo É o Cristo Nasceu de Deus E quem ama Aquele que nasceu Que é alguém Que foi gerado de alguém Ama aquele Que o gerou Portanto Amar a Deus Reconhecer Jesus É amar a Deus Procurar fazer A vontade de Jesus Não é outra coisa Se não ser obediente Ao projeto de Deus Ser Pai Acreditemos Nessas palavras Para que todos nós Tenhamos vida E tenhamos vida Em abundância Vamos então Nos colocar no pé E digamos Crê em Deus Pai Todo mundo Poderoso Criador Do céu e da terra Em Jesus Cristo É o infúrido Nosso Senhor Quem foi conseguido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Na Virgem Maria Padeceu Do irmãos Pilatos Foi crucificado Do morro E sepultado Desceu a nação Dos mortos Resuscitou Do terceiro dia Subiu aos céus E está sentada Direita de Deus Pai Todo-Poderoso Juntas de milhadas De Deus morto Teneu Espírito Santo Na ação da igreja católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Com toda a confiança Dirijamos-nos ao Pai Das misericórdias E apresentei Os nossos pedidos Dizendo Meu Senhor E meu Deus Suscitai Senhor Vençamos vossos apelos Vos pedimos Meu Senhor E meu Deus Orientrai os trabalhos E as decisões Dos bispos brasileiros Que estarão reunidos Em assembleia A partir desta semana Meu Senhor E meu Deus Tudo isto Vos pedimos Ó Pai Pro Cristo Nosso Senhor A quem sobe A nossa oração Agraciados Porque tudo O que nós somos E temos Nós o recebemos De nós Recebemos a oração Do dizimista Recebeis Senhor Senhor O nosso dizimo Não és módulo Porque não sois mendigo Não é uma simples Contribuição Porque não precisais Dela Esta importância Representa Senhor O nosso reconhecimento Amor e participação Na vida da comunidade Pois o que temos Recebemos de vós Amém Soltamos na lei de início A liturgia eucarística Com a nossa oferta do dizimo Enquanto o cantor O cantor O cantor Coração para o amar Cabe no ar e sentir Para chorar e sorrir Ao recriar Tu me deixa Um coração Pra sonhar E quer que ser De amadezinho Ansioso Por entender As coisas que eu me esqueço Desde o que eu venho te dar Desde o que eu ponho volta Toma, Senhor, que é Deus Meu coração não é Deus Desde o que eu venho te dar Desde o que eu ponho volta Toma, Senhor, que é Deus Meu coração não é Deus Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Que não se siga capaz Desde o que eu ponho Quero que a minha oração Posso me amadurecer Deve-me a compreender As consequências do amor Desde o que eu venho te dar Desde o que eu ponho volta Toma, Senhor, que é Deus Meu coração não é Deus Desde o que eu venho te dar Desde o que eu ponho volta Toma, Senhor, que é Deus Meu coração não é Deus Orai, irmãs, irmãos Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Todo-Poderoso Recebo, Senhor, por causa do nosso sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a santa igreja Ordem-me, Deus, as oferendas O vosso povo Para que, renovados pela profissão da fé E pelo batismo Consigamos a eterna felicidade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Graças ao alto O nosso coração está em Deus Graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-nos graças Sempre e em todo lugar Mas, sobretudo, neste dia solene Em que Cristo, nossa Páscoa, foi mulato Ele é o verdadeiro Cordeiro Que tira o pecado do mundo Morrendo, destruiu a morte E ressurgindo, deu-nos a vida Transbordando de alegria Pascado, nós nos unimos aos anos E a todos os santos Para celebrar a vossa glória Cantando a alma sobre nós Santo, santo, santo O Deus e todos os santos Santo, santo, santo É o Senhor Jesus Santo, santo, santo É quem nos redime Porque meu Deus é santo E a terra cheia Se agora está Porque meu Deus é santo E a terra cheia Se agora está Seus e terras passarão A Sua palavra não passarão Não, 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 não Não passarão Donçando a Jesus Cristo, Filho de Maria Bendito o que vem, em nome do Senhor Santo, 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 é que Deus bendime Porque meu Deus é santo e a terra cheia do Senhor agora está Porque meu Deus é santo e a terra cheia do Senhor agora está Céus e terras passarão, mas só palavra não passará Céus e terras passarão, mas só palavra não passará Não, não, não passará Não, 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 não passará Verdade do Pai, vos sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas e ramai sobre elas o vosso Espírito Ao fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo O vosso fim e o Senhor nós Santificai, nós sofrerendas ao Senhor Dando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Dando graças o patio e o deu a seus discípulos Dizendo, tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Igual modo, no fim da ceia, tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos Dizendo, tomai todos e comei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Será derramado por vós e por todos Para a omissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Nós nos damos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde-se por Jesus Celebrando vós a memória da morte e a resolução do vosso Filho Nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos por que nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença, o Senhor Receberei ao Senhor a nossa oferta Nós nos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo Fazer de nós o só corpo e o só Espírito Graças ao Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro E que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o Nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo Lembrai-nos ao Pai da vossa igreja Trai-vos dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida E de todos que morreram na esperança da ressurreição Partindo desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-nos ao Pai dos nossos filhos Em fim, nós nos pedimos ter piedade de todos nós E damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram Afim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho Concedemos o convívio dos reis Com Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, que encoderou-se na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Com fé e confiança, aclamemos Pai nosso Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ou com nós que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair a imitação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os malos, oh Pai Dê-nos hoje a vossa paz Ajuda-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto, dentro da esperança Aguardamos a vinda de Cristo nosso, salvo a Deus Vossa honra e do poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Vê-nos a paz, dê-nos a minha paz Não olhez aos nossos pecados Mas a fé que arrima a vossa igreja Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre com vós O amor de Cristo nos uniu Por Deus de Deus Que tirais os pecados do mundo Tente que irás de nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tente que irás de nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Dá-nos a paz Eu sou o pão vivo Crescendo os céus Alguém me conviverá para sempre Diz-se Jesus O Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Nem três em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus A fucked Generation Tente que irás de Deus Som-o Pai Cordeiro de Deus Amém Sant Deus te enviou Seu filho amado Para morrer No meu lugar Lá cruz pagou Por meus pecados Mas o meu culto Vazio está Por que ele vive? 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 Eu posso ver No amanhã Por que ele vive? Tempor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Estar nas mãos Do meu Jesus Vem vivo Estar Oremos Amém O Senhor esteja Convosco Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Padre Filho Espírito Santo Amém Na alegria Aleluia Graças a Deus Aleluia 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 Aleluia